O que é e o que é... O Rancionais faz algum trabalho social? Esse é o trabalho social. A música que entra na mente. Diz com mim não chora, tá bom, falou. Não vai preocupa, irmão. Aí, Jesus chorou. O rap, meu rap, ele apareceu em 88. Tava com 17 anos. Já falava coisas de protesto, de coisa de rua, já na época, nas letras. A gente é a voz de quem não tem voz. Era um grito. Aumentar lado. A gente não tem nem chuveiro quente, mano. É que ele defendeu o povo. E eu fui numa festa do movimento negro. Aí a coisa começou a acontecer. Começou a tocar no Brasil inteiro, entendeu? E uma transição entre ser moleque pobre, entre ganhar dinheiro e ficar famoso. Só vai ser vencido! Eu posso ter a pretensão de dizer que eu encarnei o espírito da periferia de São Paulo ali, mano. O Racionais, ele faz essa quebra da falta de autoestima, da falta de coragem mesmo. Tentaram calar, só aumentou, tá ligado? Racionais! Pô, eu quero que os pretos me ouçam. Eu preciso que eles me ouçam. Música A gente tá em território inimigo, cara. Sozinho nós somos fracos. Unido é foda. Racionais! 31 anos depois... Das ruas de São Paulo pro mundo! Isso é o Mano Brown! Deixa faltar gasolina! No Racionais MC! Dizendo! Tinta! Tinta! Aperto! Carte! Tinta! 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 Obrigado.